E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ver, então. Uma Annabelle na minha vida. Deixa eu só ver se a música tá rolando. Tá rolando. Só vendo se tá tudo certo aqui. Vamos lá. Boa noite, Ana. Me chamo Fulana, tenho 24 anos, moro em Santa Catarina. Venho lhe contar a história da minha vida, que me atinge até hoje. Troquei os nomes pra não atrapalhar. Bom, vamos lá. Há oito anos atrás, quando eu tinha os meus 17 anos, morava com os meus pais no interior. Eu cuidava dos meus irmãos pra minha mãe trabalhar e um dia qualquer resolvi fazer uma conta no Orkut. Já que era tão famoso. Então, através de uma comunidade, conheci o Arlan. Ele... Ele me mandou solicitação e eu aceitei. Começamos a conversar. Passei meu MSN e aí, então, estávamos apenas nos conhecendo. Ele mora em São José... É aqui. Ele mora em São José do Rio Preto. Na época, ele tinha 27 anos. E você, 17. É isso? Ou seja, ele era 10 anos mais velho. Na época, ele tinha 27 anos. Passou um mês e a conversa começou a ficar séria, sabe? A gente conversava por mensagem 24 por... 24 por 48. Ou seja, como assim? 24 horas? Conversava 24 horas e descansava 48? É isso? Bom, era o dia inteiro. Até que, então, ele pediu meu endereço. Passei de bom gosto. E ele começou a me mandar presentes pelo correio. E a coisa realmente estava ficando séria. E eu, a cada dia, ficava mais encantada com isso. Apesar de achar ele feio. Ah! Meu Deus! Apesar de achar ele feio. Com o tempo, eu ia ficando mais apaixonada por ele. Eu não sei se com você já aconteceu isso. Mas eu sentia que ele era amor de outra vida. A gente se identificava demais. Nem em filme eu vi coisa assim. Não podíamos ficar uma hora sem nos falar que um dos dois já ligava pra saber o porquê do sumiço. Muitos acham que todo começo de relação é assim. Mas nós não. Nós sabíamos que éramos almas gêmeas. Enfim. Passou um ano. Então eu resolvi arrumar minhas malas e ir pra lá. Ou seja, pra cá. Pra São José do Rio Preto. Pra nos conhecer. Nos conhecermos. Já que havias passado um ano, né? Nada mais justo que conhecer a pessoa que fez de mim outra pessoa. Então eu fui. Passei a viagem inteira sem dormir, Ana. De Santa Catarina pra Curitiba. Depois pra São Paulo. E depois pra... San Josef of Black River. Cheguei. Então, logo de chegada, já fui pra um hotel. Mais tarde, ele chegou. Ana de Deus. Quando olhei pra ele, eu nem sabia o que eu estava sentindo. Era tudo na mesma hora. Vergonha, amor, saudade. Tudo, tudo. Pulando essa parte, foi a melhor semana da minha vida. Voltei pra casa. E quando eu voltei, Ana, foi onde começou a acontecer tudo de ruim. Ele tinha uma amiga. Que vou chamá-la de Annabelle. Pra não chamar de Edith, eu acho, né? Vou chamá-la de Annabelle. Porque a menina nem o capeta queria. Ai, meu Deus. Annabelle apareceu em nossas vidas. Eu nem sequer tinha ouvido falar dessa praga. Mas era amiga dele há anos. Então, como namorada, tentei me aproximar da Annabelle. Mas foi bem diferente do que eu imaginava. Ela nem dava bola pra mim. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Era Arlan o tempo todo. Com o tempo, eu fui percebendo a maldade dela, Ana. Ela postava tudo na linha do tempo dele. Fotos antigas, memes, tudo, tudo, tudo. Até que chegou um ponto que eu não aguentei mais. Ela já estava parecendo a namorada dele. Arrumei minhas coisas e fui pra lá de novo. Fiquei na casa da irmã dele. Ela soube que eu estava ali. Os dois primeiros dias foram bons. Mas no terceiro dia o bicho pegou. Isso aconteceu em 2013. Não lembro o mês e nem o dia. Mas lembro que era uma terça-feira bem quente. Claro. Não precisa dizer que era bem quente. Era em Rio Preto. Era bem quente. Bom. Era uma noite quente. Na verdade. Claro. Todas essas noites aqui são quentes. Era uma noite quente. Na verdade. Eu dormia em um colchão no chão. Do lado da sobrinha dele. E justo nessa terça-feira. As coisas começaram a acontecer. Eu fui dormir. Como de costume. Lembro que estava em um sonho. Em que o coisa ruim. Corria atrás de mim. E eu gritava igual louca. Era um campo aberto. E havia vários paletes de madeira. É isso. Ana. Quando eu acordei. Eu estava em cima da sobrinha dele. Com uma faca. Pronta para matar. Meu Deus. A sobrinha dele. Que vou chamar de Bruna. Bruna estava aos gritos. Pedindo socorro. Eu levei um susto. Imagina. A Neia. A irmã dele. Chegou no quarto. Arrebentando tudo. Perguntando o que tinha acontecido. Então a Bruna falou. Mas eu nem sabia direito. O que eu estava fazendo. Em cima dela. A Neia me perguntou. O que eu fazia. Em cima da Bruna. Com uma faca. Com voz de desconfiada. Mas ao mesmo tempo. Assustada. Sabe? Eu contei. O que eu havia sonhado. E quando eu acordei. Eu estava em cima dela. Ela achou estranho. A Bruna foi para a cama da Neia. E eu com medo. Não dormi o resto da noite. Estava amanhecendo. E eu não dormi nada. E eu não dormi nada. Com cigarro e café. Era umas nove horas da manhã. As meninas acordaram. E eu vi que a Bruna tinha se trancado no quarto. A Neia veio conversar comigo. Perguntando. Para eu explicar direitinho aquilo. Expliquei chorando. Porque nunca tinha acontecido isso comigo. Fui me redimir com a Bruna. Pedi para não ficar com medo. Que eu não queria mal dela. Eu jamais faria qualquer coisa. E o dia passou. Arlan trabalha de atendente em uma pizzaria. Ele pega folga só nas quartas-feiras. Então aquele dia era quarta-feira. E ele foi me ver. Passamos o dia juntos. Contei o que aconteceu. Resolvemos bater umas fotos juntos e postar. Ana, quando a Annabelle viu essas fotos. Ela ficou doida. Começou a ligar para ele. E não parava. Para não brigarmos. Ele desligou o celular. Porque sabia o que eu pensava sobre ela. Passou o dia. Fomos para um hotel. Tomei um banho e fui dormir. Porque eu não tinha dormido a noite inteira. Ana, me aconteceu dois episódios nessa noite. Eu acordei. Era uma e meia da manhã no susto. Meu avô. Já falecido. Estava no canto do quarto. Com uma roupa toda branca. E reluzia a luz. Eu esfreguei bem os olhos. Para ver direito o que eu estava vendo. Então meu avô chegou perto de mim e disse. Minha fia. Cuidado com quem te olha. E quem te segue. Isso não é amor. É obsessão. E então ele sumiu. E eu fiquei pasma com aquilo que acabara de ver. Acendi as luzes. E fiquei sentada pensando. Então deitei e dormi de novo. Quando peguei no sono profundo. Adivinha quem apareceu no meu sonho? O coisa ruim. De novo. Ou pelo menos aparentava ser. Eu estava em uma sala. Eu estava em uma sala de aula escrevendo. E quando fui virar a página. Tinha uma fita vermelha. Aquelas que amarra no pulso. De santinho. Sabe? Jesus de bom fim. Lá do... Como que é? Jesus de pirapó. Eu sei. A fitinha lá. Então olhei para o lado. E o coisa ruim estava sentado do meu lado. Olhando para mim com cara de deboche. Aquele riso de canto maldoso. Sabe? Eu me tremia toda. Então ele chegou perto de mim. Pegou a fitinha e disse assim. Você quer suportar tudo isso? Corta essa fita no meio. Que eu te ajudarei a quebrar a maldição. Bom. Eu não entendi nada daquilo. Só sei que eu comecei a gritar com ele. E falar no nome de Deus. Porque eu tinha Deus. E puff. Acordei. Toda suada. Pingava suor. E quando olhei a hora. Era... Três e dez da manhã. O Arlã perguntou o que tinha acontecido. E eu não quis contar. Porque ele provavelmente ia me chamar de louca. Então falei que era só um pesadelo. Ele me abraçou e disse que ia passar. Comecei a ficar com medo de dormir depois desses episódios. Ana. Resolvi voltar para casa. Arrumei minhas malas. Ana. A minha menstruação estava atrasada. Como eu estava atrasada com o horário do ônibus. Resolvemos comprar um teste de gravidez. E fazer na minha volta para casa. E fiz. E deu positivo, Ana. Eu nunca me senti tão feliz na minha vida. Juro. Passei mal a viagem inteira. Tomei aquele remédio lá. O Dramin. Que todos julgam ser ótimo. Contei a notícia para ele. E ele já saiu contando para todo mundo que ia ser pai. E para quem mais ele contou será, né? Para quem? Ana, eu juro para ti. Eu nunca desejei o mal da Annabelle. Eu só queria que ela nos deixasse em paz. E vivesse a vida dela. Mas ela não pensava assim, não. Pelo que o Arlan me contou, ela tinha ficado muito brava com ele pela minha gravidez. E até bloqueou ele nas redes sociais. Bom, agora isso daí sabe que é friendzone. Ela quer ser, talvez ela goste dele, né? Quer ser a namorada, mas fica só na zona de amiga. E aí acontece uns lances desse. Bom, não sei. Mais uma, Ana. A família dele me amava. Todos sempre me queriam por perto. Eu já até chamava a mãe dele de mãezinha 2. E do nada tudo isso mudou do dia para a noite, acredita? A família dele passou a dizer que o filho não era dele. Ele passou a se afastar de nós. Isso tudo em 2014. Resolvi deixar, sabe? Mas os sonhos não paravam, Ana. Eu vi vultos, eu via vultos. O meu celular tocava sem ninguém estar ligando. Eu sentia cheiro de carniça e vários outros tipos de coisas. Quando eu estava com 5 meses de gestação, voltamos a nos falar. Esqueci de adicionar que eu morava com uma amiga, porque os meus pais me expulsaram de casa depois que eu voltei grávida. E Jane me acolheu em sua casa. Como ninguém. E Jane me acolheu em sua casa como ninguém. Como eu não trabalhava, o mínimo que eu podia fazer era limpar a casa enquanto ela trabalhava fora. E no mês de junho, com 5 meses de gestação, a Jane pegou todo o seu salário e comprou tudo para a minha pequena. Tudo! Tudo! Eu chorei tanto quando vi. Eu e o Arlan estávamos nos falando novamente. Ele não perguntava sobre o bebê, mas mesmo assim eu falava. Para cair na consciência dele, né? Mas Ana, eu sabia que não era o meu Arlan ali. Ele estava diferente. Ele estava indiferente, é isso? Não era mais carinhoso e nem preocupado. E como ele conseguiu ficar todo aquele tempo sem falar comigo, sendo que a gente não ficava uma hora longe. Mas o importante é que estávamos nos falando. E havia uma esperança ali. Se passou um mês de conversa e a tragédia aconteceu. Ana, eu fiz a pior besteira da minha vida. Eu fui falar com a Annabelle. Acertar as coisas. Eu não queria ficar de mal com ela. Que eu e o Arlan iríamos ter um bebê. E queríamos felicidade. E queríamos felicidade a ela. Para que eu fiz isso, Ana? Ela me xingou e ainda mandou um áudio assim. Antes essa criança do que ele. E me bloqueou. Antes essa criança do que ele. E me bloqueou. A noite chegou. Eu estava levando a minha prima até a rodoviária. Que ela morava na cidade do lado. Davam 70 quilômetros de distância. Ana, quando cheguei na rodoviária. Fui lá fora fumar um cigarro. Grávida. Fui lá fora fumar um cigarro. E quando olhei para o céu. As nuvens foram se fechando do nada. E começou a chover. Mas uma chuva tão forte. Eu joguei o cigarro fora. E fui para dentro da rodoviária. E me dói o coração só de lembrar. Eu fui empurrada para fora. Mas não tinha ninguém na minha frente, Ana. Na mesma hora, eu lembrei da Ana Belli. E começou a passar tudo na minha cabeça. Dentro de segundos. Milésimos. Tudo em câmera lenta. E eu senti um baque na minha barriga. E eu caí sentada no chão. Vieram me socorrer. E eu só chorava. Mas sem dor. Eu não tinha dor. O que doía era o meu coração. Mesmo não sabendo. Eu sabia que aquela desgraçada. Tinha tirado o meu bebê de mim. Um anjo que não tinha culpa de nada. Ela podia ter tirado a minha vida. Mas a do meu bebê? Por quê? Fui para o hospital e sabe o que foi mais engraçado, Ana? Que ele ficou com o celular sem sinal durante uma semana. Ele ficou com o celular sem sinal durante uma semana. Que foi o tempo que eu fiquei internada. E para a minha infelicidade, não conseguiram segurar o bebê. Eu a perdi dia 23 de julho de 2014. E a Jane, que estava do meu lado o tempo todo. E era a Jane que estava do meu lado o tempo todo. Não era ele. Bom, continuando. Quando entrei no Facebook, apareceu uma foto dos dois no dia do falecimento da minha bebê. Estavam lindos naquele parque de diversão. Eu chorei tanto, Ana, mas tanto. Porque eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca sequer desejei a morte de qualquer ser na vida. E me acontece tudo isso. Eu resolvi seguir a minha vida sozinha. E logo, dois meses depois, o Erlan me procurou novamente, dizendo que me amava. Que não sabia o que estava acontecendo com ele. Que mesmo com tudo isso, eu podia ficar segura de que mesmo que não fosse aqui, na outra vida ficaríamos juntos. E adivinha quem se meteu na história novamente? Gente, isso mesmo, Anabelle. Ana, eu não faço ideia com o que ela mexe. Mas ela faz para machucar. E machucou tanto que eu acabei ficando com medo. Dessa vez, o ocorrido... Dessa vez, o ocorrido foi... Ah, foi o seguinte. Eu pesava 60 quilos. E dentro de um mês, passei a pesar 90 quilos. Sem mudar nada na alimentação. Meus dentes não são mais fortes como eram antes. Eu perdi alguns dentes. Meu corpo começou a parecer manchas. Faz um ano que eu não menstruo mais. Passei por vários e vários exames e nada aponta. Eu estou na psicóloga porque eu não aguento mais tanto sofrimento. Paramos de nos falar. Por opção minha. Eu soube que ela pediu ele em namoro. Claro. Mas ele não aceitou. Claro. Estão próximos ainda. A família dele apoia ela. E quer os dois juntos. Eu não sei o que essa história ensina. Mas depois de tanto tempo do ocorrido, eu sofro ainda. Por ele e por minha bebê. Que sonho com ela. Mas isso contarei um outro relato. A minha história é longa. Mas não pude deixar de contar. Obrigada por nos dar essa chance de expor o que nos acontece. Um grande beijo para a família assombrada. O que acontece é gente ruim. Gente ruim. Mas que vai se ferrar também. Se foi ela que fez alguma coisa. Ciente de tirar uma criança. Ela vai pagar muito caro. Pode ter certeza. E outra coisa. Ser ele. No mínimo é aquilo que eu falei. Ela sempre gostou dele. E ele nunca quis nada com ela. Então ela se contenta em ficar na friendzone. Porém. A hora que surge uma oportunidade para ele. Um namoro com ele. Ela vira um bicho. Porque ela se sente. É ela que quer. Ela que está ali. Ela fica guardando território. Então. Homens. Percebam isso. Se você. Homens. Por favor. Percebam. Porque o homem é meio lento para essas coisas. Sabe? Não percebe que a moça está afim. Ai. Não percebe. Quantas vezes a gente tem que chegar. Tipo. Oi. Oi. Eu estou afim de você. Né. A gente tem que chegar. Porque eles não percebem. Muitas vezes. Né. Meninos. Então. Mas. Tente. 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 Apurar. E perceber. Se você percebe. Que tem uma moça. Que está gostando de você. E você não quer nada. Seja claro. E não deixe ficar na friendzone. Né. Porque as vezes acontece isso. Ela vai acabar impedindo que outra. E o contrário é verdade também. Mulheres. Tá. Cuidado. É. Porque as vezes. Pode ser que ele seja uma pessoa boa. Que. Que seja daquele tipo. Eu gosto muito dele. Mesmo que ele não queira ficar comigo. Eu quero que ele seja feliz. Com quem quer que seja. Eu só quero que ele seja feliz. Então. Existem as pessoas boas assim também. Tá. Mas. Existem aquelas. Ou aqueles. Que vão. Nesse caso. Fazer de tudo. Para afastar. Para ela conseguir chegar. E isso envolve aí. No caso. Acho que né. A magia. Não sei. Como ela disse. Eu não faço ideia com o que ela mexe. Ela não sabe. A moça não foi lá. Falou. Ah. Ela fez magia. E ela também não foi em nenhum lugar. Onde disseram que fizeram alguma coisa. Mas pelo que ela relata aqui. Né. E eu já vi esse caso. Esse caso de. Engordar muito rápido. Sem motivo aparente. O estresse causa isso também. Mas eu não sei se tão rápido assim. Foram 30 quilos. Em um mês. Sem mudar a alimentação. Manchas no corpo. Perda de dente. E. Ela disse que passou. Por vários médicos exames. E não apontou nada. Então. Vale a pena. Eu acho que procurar. Uma ajuda espiritual. E ver. O que pode estar acontecendo. E tentar. Resolver isso. Eu já vi um caso. Parecido. Que foi resolvido. E depois. De todo o trabalho espiritual. A pessoa literalmente. Começou a murchar. 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 Sei lá. Fó. 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 Murchou. Porque aquilo tudo era espiritual. Sabe. E aí a vida mudou. A vida tava travada. Tava. Então. Eu acho que é. Vale a pena. Agora. Que coisa né. Um lado. Tudo volta. Não é mesmo. Eu falei. Que hoje é dia. De vocês ficarem putos. Junto comigo. Porque né. As coisas que a gente fica. Me conta. Gostou do relato? Então. O que você acha. De deixar um comentário. Aqui embaixo. Sempre com respeito. Por favor. Além do like. É claro. Você tem um comentário. Obrigado.